Voltando do carnaval, uma Sonyzinha, ó, acho que essa Sony aqui foi a última que saiu em 2006, uma de 21, lindo o aparelho, tubo fabricado na Singapura, transformando a horizontal em curto, já tirei o velho e botei outro, fazendo umas revisões de solda. Lendagem de MCU, aproxumador, em curto, e eu esqueci o Breguet, Breguet do Breguet. Breguet Zimbrás Alpha, Sony original nunca mais, aqui a gente tem um ajuste de foco fino, Ó, aparelho lindo, cara. Ó, o drive, amplificador RGB com integrado só. Preocupação com blindagem, saída de áudio com AN, ali no cantinho, da Panasonic. Aí, ó, que maravilha. Hã? Que suvisco bonito. Esse aqui, com certeza, foi o último modelo que a Sony fez, ó, 21FS 140 em julho de 2006. Aí, eu botei esse daí? É, mano. É, mano. Essa aqui, nunca mais... Eu acho que eu vou ver. Funcionou de 2006 até hoje. Sem nenhum defeito. Vou deixar esquentando aqui, fazer um ajuste fino de foco. E é isso. Vou compartilhar com vocês aí, esse belo aparelho. Um abraço. Um abraço. Obrigado.